Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu estou aqui pra ensinar o meu tema, muita pessoa pediu e eu vou mostrar pra vocês qual tema que eu tô falando, tá? Bom, o meu TikTok, pra quem não sabe, é a Soft Dunks e hoje eu vim ensinar esse tema Então é isso gente, vamos pro vídeo e pra ele você vai precisar do aplicativo InShot Você vai em vídeo novo e vai adicionar o vídeo que você quer Ó, eu peguei esse, não é com o meu coloring, mas eu peguei ele que eu tentei fazer Bom, primeiro você vai escrever o seu texto, né? Ó, o seu texto gente, você vai escrever com... Eu já vou falar qual é a fonte, gente Só tô arrumando pra vocês verem como que vocês têm que fazer Aí você vai escrever, né? Você escreve aí o tanto de linha que tem Né? Pra ver O pescidário você vai deixar no 100 Ai gente, que raiva, que às vezes eu clico no YouTube Não tô acostumada Ó, rótulo não tem, sombra zero, tudo A borda é 90, tá gente? A borda é 90 E preta E o texto é branco Tá? Aí você vai precisar da fonte Canybens Eu já ensinei aqui no canal como importar ela No iPhone é diferente Se vocês querem que eu faça tutorial Deixem nos comentários e curte o vídeo Bom, você vai deixar assim E aí você vai diminuir ela Ah, mas como que eu vou diminuir? Vem editar Nesse treco aqui, ó E aqui, gente Nesse treco Você vai diminuindo Até chegar nos 6.3 6.3 Opa Ai, calma gente Buguei 6.3, gente E você deixa mais ou menos aqui, ó Aí você abaixa um pouco Aí é com você já Deixa aqui Aí você vai clicar aqui Nisso de vídeo E aqui Final de vídeo E aí agora você vai em mais texto E você vai adicionar o emoji Que você quiser Se você tiver Android Você vai precisar da fonte do iOS, né? Já ensinei aqui no canal também Bom, vamos pegar aqui, ó Aí você pega o que você quiser Você deixa ele do tamanho que você quiser Tá? Aí é com você o emoji Não vou falar o tamanho, né? Porque não precisa Você tem que deixar mais ou menos ele assim Mais pro ladinho Mas nem tanto também Senão fica meio assim Não vai deixar muito grande, ó Bom Eu deixei o meu Esse daqui, né? Eu deixei o meu no Vamos ver 24.0 Ah, gente A distância é tudo a mesma, tá? É 3 que eu deixo A distância Você vai pôr assim por cima Bom O pirulito Ele é meio esquisito Pra fazer isso, né? Meio esquisito Deixa eu Deixa eu pegar outro É muito difícil, gente Vou pegar uma batata frita Vamos ver? Ó 22.7 E a distância, né? Agora a minha marca d'água, gente A minha marca d'água Eu escrevo Meu nome de usuário, né? No caso eu vou pôr aqui Como se fosse a sua marca d'água, né? Marca Opa Marca Água Gente Eu deixo A borda no 90 também A mesma coisa Só que a opacidade Eu deixo ela no 20 Tá? No 20 E o tamanho, gente Eu deixo ela no 3.3 Isso, gente Aí você vai Início de vídeo E final de vídeo E você vai Deixar ela reta Tá? Vê aí Se ainda tá Ó, tá vendo? Que às vezes ela Dá isso Ó Você vai aumentando E abaixando aqui Até dar certinho 3.3 Pronto Agora você vai Pôr ela pra cá E não vai pôr ela tão perto Mas nem tão longe Ela tem que ficar Meio que grudadinha Assim Mais ou menos assim, gente Aí O seu Vídeo já tá pronto Tá? Fica assim Fica muito bonitinho Eu gosto muito do meu teme E se você usar Você pode dar esse receio Por favor? Desce É TC Tá bom, gente? Aí vocês me marcam Ou só falam Soft Dunks Obrigada por assistir Um beijo no coração de vocês Amo vocês Demais Demais Mesmo E obrigada Por quase 3.000 cookies Eu tô muito feliz, gente Muito obrigada também Por quase 3 2.300 seguidores Lá no meu TikTok Soft Um beijo No coração de vocês E tchau Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau